Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Ernesto Bozzano, nasceu em 1861 na Itália, desencarnou em 7 de julho de 1943 na Itália. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucena e Godoy nos contam que Ernesto Bozzano, com apenas 16 anos, já se interessava por filosofia, psicologia, astronomia, ciências naturais e paleontologia. Sentia atração para os problemas da personalidade. O positivismo empolgava, e Bozzano engrossou essas fileiras e estudou obras dos grandes filósofos de todas as épocas. Dos postulados positivistas, passou por uma forma intransigente de materialismo, o que o levou a programar. Fui um positivista materialista, a tal ponto convencido que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma. Em 1891, recebeu a informação sobre o lançamento da revista Anais das Ciências Psíquicas. Nessa época, foi publicado violento artigo na revista Filosófica. Na edição seguinte, o doutor Charles refutou, ponto por ponto, as afirmações, mostrando suas conclusões lógicas sobre a matéria e o teve o mérito de diminuir as dúvidas de Bozzano. As que restaram, acabaram quando ele leu o livro Fantasma dos Vivos. Passou a dedicar-se com fervor ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas, fazendo-o através das obras de Allan Kardec, León Denis e outros, chegando a organizar um grupo experimental, que após cinco anos, proporcionou vasto material à imprensa italiana e a vários países, pois praticamente havia obtido a realização de quase todos os fenômenos, culminando com a materialização de seis espíritos, de forma bastante visível e com a mais rígida comprovação. Seu primeiro artigo intitulou-se Espiritualismo e Crítica Científica. Sustentou quatro importantes polêmicas com difamadores do Espiritismo. Publicou livros como Em defesa do Espiritismo, Hipótese Espírita e a Teoria Científica, Dos casos de identificação espírita, Dos fenômenos premonitórios, A primeira manifestação de voz direta na Itália, Animismo ou Espiritismo, Pensamento e vontade, Os enigmas da psicometria, Metapsíquica humana, A Crise da Morte, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. O seu defotamento ao trabalho fez com que se tornasse, de direito e de fato, um dos mais notáveis pesquisadores dos fenômenos espíritas. A desencarnação de sua mãe serviu de ponte para a demonstração da sobrevivência da alma. Bozano realizava nessa época sessões semanais, com o reduzido número de amigos, e a participação famosa de uma médium. Realizando uma sessão na data que se comemorava o transcurso do primeiro aniversário de desencarnação de sua mãe, a médium escreveu umas palavras num pedaço de papel, que lidas depois por Bozano, o deixaram assombrado. Ali estavam escritos os dois últimos versos do epitáfio, que naquele mesmo dia ele havia deixado no túmulo de sua mãe. Bozano colaborou intensamente na revista espírita Lucy e Ombra, escrevendo também centenas de artigos para outras revistas em vários países. Trabalhando 14 horas diárias durante 52 anos, um estudo profundo que se reunido num livro de tamanho médio resultaria num volume de 15 mil páginas, prolongadas e meticulosas pesquisas com valioso concurso de 76 médiums, nove monografias inconclusas, essa a folha de serviço de um dos mais eruditos pensadores e cientistas italianos. Por tudo isso, pela sua vida, Ernesto Bonzano está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.